Que me protege não dorme, minha mãe sempre orando nessa vida louca só fé Se vão tentar atrasar o meu corre, mas hoje a maldade que volta de ré Que me protege não dorme, minha mãe sempre orando nessa vida louca só fé Se vão tentar atrasar o meu corre, mas hoje a maldade que volta de ré Se eu não me conhecido sabe quem eu sou, porque mano eu já avisei que ele me esgotou Se eu pensar em me perder ele já me achou, minha vida bagunçada organizou Amigos chamaram pro mundão, graças a Deus mano eu disse não Tava cego e peguei a visão, graças a Deus nasceu flor no lixão Ressuscitou, mano e depois disso tudo clima que mudou Love trap vindo e você desacreditou, então eu não tô à venda mas Jesus já me comprou No, 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 falaram pra eu parar mas eu não vou Que hoje eu sei bem já quem eu sou, tenho um caminho de monstro nesse som Quem me protege não dorme, minha mãe sempre orando nessa vida louca só fé Se vão tentar atrasar o meu corre, mas hoje a maldade que volta de ré Quem me protege não dorme, minha mãe sempre orando nessa vida louca só fé Se vão tentar atrasar o meu corre, mas hoje a maldade que volta de ré Eles falam de Rolly, eu vou mais além Eles falam de Ice, eu salvo ninguém Eles gritam uma beat, não servem ao bem Essa gangue tá forte, com Cristo também Afinal é normal quando eu sempre vencer Ser sem igual, ó legal, sua presença, eu sei Eu fico encantado, Deus, com sua presença Protege todos os meus, com sua presença Em dias de luta sinto a tua presença E quando te vejo, choro como uma criança Deus é melhor pra mim, isso é que eu creio sim Me deixa tranquilo, sua palavra em mim Pedras no caminho, é fácil pra mim Filho do alface, meio início e fim Eles acham que é fácil, vida na pele de um cristão Eles dizem que aguentam a pele de perder o irmão Eles acham que é fácil, não é que era assim toda vez Mas vejam então Cristo, igual Pedro fez Eles julgam suas vestes, julgam onde você anda Se você se sente triste, perguntam onde Cristo anda Esquece que o próprio Jesus chorou Esquece que o próprio Jesus chorou E também sente o dor Mas foi com o sorriso lento e sangue no chão que ele nos comprou Eles acham que é fácil, viver na pele de um cristão Eles dizem que aguentam a dor de perder o irmão Eles acham que é fácil, não é que era assim toda vez Mas é jeito a Cristo, igual Pedro fez Igual Pedro fez Mas é jeito a Cristo, igual Pedro fez Olha pro Drip, olha pro Drip Olha pra Cristo que está em mim Ele se move, se move Então olha pra Cristo, esquece a lixa Trajada de fogo Esse coração tá acima da busca renovo Ele me inspira, eu faço esboço Vai pra outro, faz socorro Onde mano pula na track Celo é o letré Esquece, bota no repito O som tá mec Fui escolhida Onde passo eu levo ouvido Fazer o que Jesus faria Essa noite graça merecida Olha a xinga dessa mina Abençoada comê-la Me não sendo eu não merecia Mas me escolheu E se duvida dessa vida O que ainda se esperaria Pra sua dor de existência E dele pula na sua luz Pra você ter vida Dessa vida O que ainda se esperaria Pra sua dor de existência E dele pula na sua luz Pra você ter vida Novo trap já chegou Hoje nós tamo no pique A nova escola no flow Cheia de atitude Levando a palavra pros bros Que hoje em dia só se ilude Não importa o que tu passou Vem a comestaz é o convite Ele apaga o teu passado Basta querer ser mudador D'água pro vinho transformador Preenche o meu vazio Preenche o meu vazio me abençoou Com ele eu sou mais que vencedor Não ando sozinho diferente estou Nós não vamos nos calar O foco é continuar E o evangelho prega A todas nações propagar Essa é a vida de um cristão Que tem a caneta na sua mão Louve, trepe, só os irmãos Louve, trepe, só os irmãos Louve, trepe, só os irmãos